Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando bem quer Eita, dorme, sonha na minha cama Me abraça, me beija e me ama Bem cedinho faz o meu café Também já faço parte da tua vida Eu lhe entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mão Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mão Você chegou na hora em que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Pediu apenas meu amor E eu disse tome Sem querer juntou a fome Com a vontade de comer Você chegou na hora em que eu mais precisava Você chegou na hora em que eu mais precisava Assoprou a minha brasa E o meu viver Pediu apenas meu amor E eu disse tome Sem querer juntou a fome Com a vontade de comer Também já faço parte da tua vida Também já faço parte da tua vida Eu lhe entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um carneirinho Comendo na palma da sua mão Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um carneirinho Tô vivendo agora feito um carneirinho Comendo na palma da sua mão Você chegou na hora em que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Pediu apenas meu amor Pediu apenas meu amor E eu disse tome Sem querer juntou a fome Com a vontade de comer Você chegou na hora em que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Pediu apenas meu amor Pediu apenas meu amor E eu disse tome Sem querer juntou a fome Com a vontade de comer Com a vontade de comer Com a vontade de comer Transcrição e Legendas Pedro Negri